A chuva da tarde da última quinta-feira deixou estragos por onde passou. Nesta casa, no bairro Jardim Santa Luzia, na rua Oswaldo Souza Dias, a forte chuva provocou o estouro do esgoto no banheiro da residência da família de Aurilene Fernandes de Oliveira. A minha rua é de descida, né? Pelo que eles estão falando ali, o esgoto estava entupido lá fora na rua, aí a água começou a vazar, que nem um vulcão, saiu para fora da privada, do ralinho, e mudou a minha casa com esse cheiro horrível que você está sentindo. A Sabesp foi acionada e esteve no local para a limpeza do imóvel. Segundo informações, a empresa deve se responsabilizar pela detetização e os danos materiais. Até que a situação se resolva, a vendedora não poderá dormir em casa devido ao mau cheiro. Segundo o vizinho, Éder Freitas, o problema ocorre desde que começou a construção de um novo bairro ao lado e mexeram na tubulação, sem contar o lixo e a água da chuva depositados na rede de esgoto. Sujou os móveis, a gente fica triste com esse cheiro ruim, não vou poder dormir aqui na minha casa hoje. Atrapalha tudo, né? E você pretende fazer o que agora? Ah, pedir socorro, ver quem pode me ajudar. Parece que tem que mexer no esgoto lá fora da Sabesp. Eu vou atrás de ajuda, pedir ajuda, porque a gente trabalha tanto, a gente quer chegar em casa, a casa está confortável, está uma bagunça.